Música Ai, é tão bacana quando a gente escuta uma música que emociona todo mundo, né, Márcio? É verdade, Ju. E também é muito bacana quando a gente consegue reunir o cantor que lançou o hit com a cantora que o recriou. E aqui no Globo de Ouro, palco viva, um encontro inédito. Adriana Calcanhoto e Buchecha cantando Fico Assim Sem Você. Música Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim, sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim, sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu, assim, sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim, sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não, eu não existo longe de você, minha solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por que? Por que? Por que? Por que? Neném sem chupeca, Romeu sem Julieta, sou eu, assim, sem você. Carro sem estrada, queixo sem dor e abada, sou eu, assim, sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você, minha solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Adriana, senhoras e senhores. Eu não existo longe de você, minha solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Adriana, senhoras e senhores. Sista.